Eu não te perdoo. Por que não? Por que não? Eu sei que ele tá muito ressentido, eu sei que tá muito chateado, e quando ele fica assim, não vê realmente a situação e não pensa friamente. Cara, deixa de ser idiota, não acredita em nada. Eu tô cansada de ouvir isso. Olha, cunha, esse mantra da Diana vai te servir pra vida toda. Eu sei que não deveria conversar com ele, mas no fundo eu sei que ele errou, eu também errei, então eu acho que nós dois temos que ceder. Não faz isso, amiga! Esse cara não vale nada! Você é uma mulher decidida, determinada. Até pra você eu falei, cara, você vale muita coisa pra poder ficar comigo. Você é maneirão, você é um cara que tem um coração gigante e que merece o sol, a lua, as estrelas e tudo que eu gosto. Cadê o meu copo? Você é incrível, eu gosto muito de você, cara. Você é incrível, eu te adoro. Você tá no meu coração. Me desculpa, tá? Não, não preciso que você peça desculpas, cara. Pela primeira vez o plano da Diana é desejar alguma coisa boa. E do nada a gente acabou acalmando toda a situação. E a Demis acabou de chegar. Peraí, quem é essa Demis? É irmã da Gênesis? É inimiga da Gênesis? Eu nunca vi essa mulher! Ela é o tipo de pessoa que tá buscando atenção o tempo todo. Eu não quero me meter na conversa, mas tá tudo bem, bebê? Tá tudo bem. Que bom, meu amor. Tipo, não é nada pessoal. Eu não sou uma mulher competitiva, sabe? O que eu quero falar é... Não, não, querida. Não encosta em mim. Nada que eu te disse é pessoal. Eu tô de boa. Para de ficar encostando. Não foi pessoal. Não é pessoal. Não me toca. Foi o que a outra, a Diana, disse. Porque, tipo, quem ela é tá escrito bem aqui. E eu não tô nem aí. Eu vou te falar uma coisa. Não, não, não. De novo, não. Deixa ela falar. Ela quer falar? Deixa ela falar. Fala aí, cara. Não, você não. Fica quieta. Anda, eu quero ir. Vamos, fala. Vai cagar. Já chega, cara. Vamos, não, vamos. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que essas duas iam começar a se estranhar. Quem chegou pra causar confusão, cara? Se eu quiser eu arrebento teu nariz. Eu? Não, 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 não. E quando a Diana virou as costas, ela continuava blá, 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 blá. Então eu disse, querida, calma a boca. Porque nenhuma mulher aqui gosta de você. Ninguém te suporta. Se eu te incomodo, eu não tenho culpa, bebê. Se comparar as belezas, existem diferenças. Me desculpa. De verdade, se eu te incomodo. Amor, eu não tenho culpa. De verdade. Se a sua estrela não brilha, o problema não é meu. Culpa de pai, pai. Nós somos diferentes. Vem comigo, vamos ali pro canto. Eu não tenho motivos pra me comparar com você. Deixa ela falando sozinha. Eu sinto muito. Ela tá dando show. Deixa ela, pô. Vamos lá. Ah, é? Que isso? Calma. Que isso, gente? Ei, 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 ei. Caramba. Solta, solta. Vem pro chão comigo. Voaram extensões, voaram cílios. O barraco tá armado. Calma aí, relaxa, relaxa. Invejosa. Volta pra casa. Você nunca vai conseguir ter o que eu tenho. Babaca. Na boa, Saf. Eu não sei de onde ele tira essas ex-namoradas, mas pô. Eles vão me expulsar amanhã, então? Não, 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 não. Olha, todo mundo vai sair antes de expulsarem você. Você só se defendeu, meu amor. Escuta aqui, Alba. Presta atenção. Você não pode me ver mais, hein. Volta pra casa, filha... Volta pra casa, filha... Primeiro que eu já tinha falado pra você não se deixar levar pelas pessoas. Eu não vou me deixar, amiga. Mesmo assim... Só calma, cara. Vai ficar tudo bem. Eu acho que todo mundo nessa casa tá contra a Gênesis. Eu vim dormir. Eu tava nos braços do Morpheu, quando de repente chega um tsunami e me levanta. Eu vou dormir aqui porque eu quero dormir de conchinha.